Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou compartilhar com vocês algumas comprinhas que nós fizemos hoje para não acumular. Fui no dólar, fui no super e fui no Walmart. Compramos umas coisinhas e quero compartilhar com vocês, então não sai daí, vem ver comigo. Vou começar mostrando comprinhas do dólar, ok? O maridinho foi comprar o seguro do carro e junto do seguro, tem aí um dólar junto no defronte e lógico, Maria Cristina vai olhar as coisas independente de comprar, mas sempre acha alguma coisinha. Comprei este spray de cabelo, ainda não tinha visto dele, é o Studio Pro da L'Oreal. Paguei 3 dólares por ele. Vamos ver. Diz que dá volume ao cabelo, espero, porque às vezes meu cabelo quando lava fica tão pouco que dá agonia. Bem cheiroso, achei super cheiroso ele e quero ver como é a fixação dele. Comprei também esse chocolate que eu já tinha comprado dele, já conheço, são, vem as bolinhas dentro, assim ó. É bem interessante, bem gostosinho, só para relembrar o gosto. Foi um dólar. Comprei este pacote de frutas, tem castanha, tem castanha, tem blackberry, tem blueberry, tudo setinha, por 2 dólares. Um mix de frutas, um mix de frutas. Comprei este fritos, sabor barbecue, para experimentar, foi um dólar. Comprei este frutas. Comprei este frutas, com garlic, por 1,25. Só mulodice, Maria Cristina não engorda 1 grama. Comprei também este desodorante spray, não conheço. Ah, é muito cheiroso. Eu tenho a impressão que ele é masculino, mas eu amo perfumes masculinos, cheiros masculinos. Ok? Então, estas foram as comprinhas do dólar. Depois, fui no superstore, aliás, nós íamos, nós saímos depois do almoço, só para comprar presunto fatiado para mim. E viemos com compras de 100 dólares. Ai, que horror, incrível. Aquela set de facas que eu comprei, a vermelha, abri, experimentei, maravilhosa. Disse ao marido, ainda continuava em promoção, e ele disse, leve outro, leve outro, e eu escolhi agora uma cor verde. 5,47, era 10 e alguma coisa. E, por último, fomos no Walmart, que o maridinho foi comprar tinta para impressora, e encontrou lá a promoção de camisas, que ele gostou. E é assim, quando bate, gosta, ele leva. Não é de comprar muita roupa, mas quando ele gosta, ele não resiste. Comprou esta camisinha azul, muito bonitinha, por 15 dólares, 14,97. Muito bonitinha, com bolsinho. Comprou nesta cor, E comprou nesta outra cor, também, muito linda. Amei a cor do xadrez. Pronto. Comprinhas encerradas. Ok? Quem gostou, ó, por favor, não esquece. Ah, antes de encerrar o vídeo, olha, já estava esquecendo, Conceição, querida. Vou mandar um beijo especial para minha querida amiga Conceição, que tem canal no YouTube. Vou deixar o link do canal dela, do canal Dicas da Conceição Ferreira. Se eu não me engano, é assim o nome. Se não for, me perdoa, Conceição, mas você sabe que é você. Vou deixar o link do canal dela, ok? Um beijo no teu coração, Conceição. Obrigada sempre pelo carinho. Gostaria que vocês conhecessem o canal da minha amiga. Então, agora, quem gostou do vídeo, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus e bye bye! Um beijo grande para todos vocês.